ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Fim de ano de reajustes, depois da tarifa de energia, preço da gasolina deve aumentar e encarecer também outros produtos. Fim da vazante na capital, Rio Negro volta a subir e dá início ao período de enchente. Homem é preso com armas, drogas e coletes à prova de balas, personalizados com sigla de facção criminosa. Polícia Federal prende cinco pessoas por tráfico internacional de drogas no Amazonas. No esporte, mais um jogo na Arena da Amazônia. Flamengo e Vitória da Bahia se enfrentam dia 30 pelo Campeonato Brasileiro. E jovens do MMA se inspiram em José Aldo, para vencer na vida e no esporte. É o que você confere na edição de hoje do Jornal em Tempo, que já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Depois do aumento de quase 16% na conta de energia elétrica, mais gastos vêm por aí. O preço da gasolina vai subir de 5 a 10%. E isso deve afetar outros produtos, inclusive os consumidos nas festas de fim de ano. 3 reais e 19 centavos. Este é o preço atual da gasolina neste posto. Um valor alto que vai subir ainda mais. É um absurdo. Infelizmente temos que conviver com isso, né? Preocupa, né? Tudo aumenta, menos salário lá. Os donos de postos combustíveis esperam um aumento em torno de 10% no valor do litro da gasolina ainda este ano. O impacto do aumento sempre é negativo, porque ele reflete diretamente no nosso consumidor final, que ele não tem o mesmo impacto salarial. Dos aumentos salariais que eles recebem, não é da mesma proporção. Então, fatalmente, um aumento dessa natureza, ela vai refletindo em queda de vendas. O combustível ainda espera o reajuste, mas a conta de energia elétrica já aumentou quase 16% no último sábado. Não bastasse esses acréscimos, os preços dos produtos de mercado também vão subir. Tudo isso vai provocar, sem dúvida alguma, um aumento da inflação e um aumento dos custos da produção e, por via de consequência, isso vai ser transferido ao consumidor nas portas das festas natalinas. É uma espécie de efeito dominó, aumento por cima de aumento. Isso acontece quando tanto a energia elétrica quanto o combustível sofrem um acréscimo no preço. E, por isso, o panetone, que é um dos produtos mais consumidos nessa época do ano, vai ficar salgado. Os hortifrutis, iogurts, produtos de limpeza, tudo vai ter um leve aumento. E, às vezes, o cliente reclama, só que aumentou a gasolina, a conta de luz também. Aí, isso refletiu no comércio. O comércio local espera para o Natal um aumento de 30% nas vendas. E, até lá, além do tradicional panetone, muita coisa ainda vai subir de preço. E o pagamento do 13º salário deve movimentar a economia local. A estimativa do Diese é de que sejam injetados quase 2 bilhões de reais no Estado. A Adriana começou a trabalhar no mês passado e, além do salário mensal, vai receber também uma parte do 13º. Vou comprar as coisas para mim, para o meu filho, investir na minha casa. No comércio, as contratações começaram na segunda quinzena de outubro. De acordo com a Câmara de Dirigentes e Logistas de Manaus, 5 mil pessoas devem ser empregadas neste período de fim de ano. Independente dos dois shoppers que vão inaugurar, que seria pelo menos umas 3 mil pessoas. Pela primeira vez, nós temos um final do ano com um número de vagas excelente para todos aqueles que querem trabalhar. Nesta loja, a Luciene é recém-contratada e pretende gastar o dinheiro com a compra de roupas. É uma ajuda, né? De acordo com o Diese, quase 937 mil pessoas devem ser beneficiadas até o fim deste ano com o 13º salário em todo o Amazonas, o que representa um total de quase 2 bilhões de reais, 10% a mais que no ano passado. Empregados formalizados representam 79,8% do total de pessoas que vão receber o benefício. Já aposentados e pensionistas, 5,4%. Esses vão receber um total de 93 milhões de reais. Avanço de mais de 61% em relação a 2013. Com o impacto no comércio, os consumidores terão aí uma renda disponível para amortizar dívidas, inclusive para fazer poupança. Cada vez mais o consumidor começa a abrir o olho de que essas rendas extras têm que ser administradas de uma melhor forma. Nas ruas, aposentados e pensionistas já sabem o que fazer com o 13º salário. Pagar dívidas. Eu vou ajudar a pagar as contas, né? Pagar a conta, né? Só o que a gente faz. E o Rio Negro voltou a subir. É o começo do período de cheia, pelo menos aqui na capital. O repórter Amaral Augusto traz os detalhes para a gente. Amaral. Pois é, Marcela, a cota do Rio Negro hoje é de 19 metros e 98 centímetros. De ontem para hoje, o rio encheu 2 centímetros e vem apresentando uma média de 1,5 centímetro de subida todos os dias. Esses números indicam que o período da vazante realmente se encerrou e agora o rio começa a encher. Esses números também trazem um alerta. Nós conversamos com o engenheiro hidrográfico do Porto de Manaus, Valderino Pereira, que apresenta para a gente uma opinião em relação a essa subida prematura do Rio Negro. O que nós temos que fazer é ficarmos atentos, tá? Verificando esses valores de subida. Isso também não quer dizer que vai ser uma grande enchente. Nós não estávamos cerca de oito meses para que isso ocorra, mas eu volto a repetir. Não foi um valor ideal que nos deixe, vamos dizer, tranquilos. O rio tem bastante variações e vamos aguardar aí. A diferença da mínima do ano passado para este ano é de 55 centímetros. É importante lembrar que ano passado a máxima do Rio Negro chegou a 29 metros e 50 centímetros. Uma das maiores cheias da história. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Obrigada, Amaral. E daqui a pouco, Polícia Federal prende cinco pessoas acusadas de tráfico internacional de drogas no Amazonas. E ainda, a Batalhão de Trânsito apreende ônibus e motocicletas irregulares aqui na capital. Você confere já já. A Batalhão de Trânsito apreende ônibus e motocicletas irregulares aqui na capital. A Batalhão de Trânsito apreende ônibus. A Batalhão de Trânsito apreende ônibus. Obrigado.